Amazônia Nação azul e branca O tambor Olhe o boi Olhe o boi Olhe o boi Galera mais apaixonada no festival Nação azul e branca É o caprichoso Que está chegando Bate na palma Da mão Já começou a festa Do boi caprichoso Já começou a festa Balançou a ilha No som do meu tambor chegou Tremeu a terra Azulou a ilha no som do meu tambor Já começou a festa Balançou a ilha No som do meu tambor Chegou nem meu a terra Azulou a ilha no som do meu tambor Azulou a ilha no som do meu tambor Aqui o amor se faz morada e não paga aluguel É tanto amor do tamanho do céu Vai amplificando esse som E a batizar crescendo É o calor da cabeça Vai dominando essa vontade Que vem dessa cor E vai subindo Perfilhando todo esse calor O corpo todo entra na dança Alô e agora Vai ficar na história da tua memória Faz o teu show galera Vai tremer o chão Fazer soeira Levantar a noite inteira Caprichoso campeão Caprichoso galera É o boi da francesa É o boi da francesa Do palmares É o melhor boi de faridins Aqui o amor se faz morada e não paga aluguel É tanto amor do tamanho do céu Vai amplificando esse som E a batizar crescendo É o calor da cabeça As pés Vai dominando essa vontade Que vem dessa cor E vai subindo Perfilhando todo esse calor O corpo todo entra na dança Alô e agora Vai ficar na história da tua memória Faz o teu show galera Vai tremer o chão Aqui mancada Na pressão dessa toada Sacode o mundo Vai tremer o chão Linda galera Do caprichoso Fazer soeira Levantar a noite inteira Caprichoso campeão Esforço É tão azul e branca Vai tremer o chão Tremer o chão Não me lembra Na pressão dessa toada Sacode o mundo Vai tremer o chão Vai tremer o chão Fazer soeira Vai voltar a noite inteira Caprichoso campeão Caprichoso campeão Eu te amo caprichoso Azul Tchen Eu te amo caprichoso A alazônia dos pés vermelhos Incorporada na expressão Do corpo pintado, forjado, plumado Batendo os pés no chão Do templo pintado, forjado, plumado Batendo os pés no chão Ovo imita indígena Alma ameríntia Doça brasileira Sagrada de cura, dito, coração de iniciação Do templo pintado, forjado, plumado Batendo os pés no chão Ovo imita indígena Ovo imita indígena Ora é dança milena Assim com a tia, a luz a terê A alazônia do povo vermelho Garantido do povo vermelho A cura da terra Uma nova era O novo testamento Sem confinamento A luta do povo vermelho É dança na floresta Dança onde o povo Fala o silêncio e grita Exprime as flores da vida Da pena do povo Da tabatropos e de nias Dança onde o povo Fala o silêncio e grita Exprime a glória Revolta a conduta Amazônia é meu corpo Meu tempo de luta Cada passe é contra o tempo O rito sagrado em movimento Gerado e criado No ventre da terra Manifesto é resistência Torça de guerra Movimento indígena Alma ameríntia Donça brasileira Sagrada de cura De o coração de iniciação Do templo pintado Forjado pro bago Batendo os pés no chão Guarupi, Caetua, Gê Hora é dança milenar Hora é dança milenar Assim guati a luz a terê Amazonia do povo vermelho Garantido do povo vermelho A cura da terra Uma nova era O novo testamento Sem confinamento A luta do povo vermelho A dança na floresta Dança no chão do povo vermelho O silêncio brinda O silêncio brinda Exprime as flores da vida A pena do povo Datava tropos e de nias Dança no chão do povo O balão silêncio brinda Exprime a glória A rebota A conduta Amazônia é meu corpo O meu tempo de luta Cada passe é contra o tempo Pinto o sagrado movimento Gerado e criado No ventre da terra Onde festa é resistência É brindade e guerra Punhos erguidos aqui De braços dados até o fim Liberdade é a arte Que triunfa e voa Valentes guerreiros tutores Guardiões azulados protetores Singidos de poesia O nosso canto ecoa Ecoa Amazônia, nossa luz de poesia Amazônia da vida, morada dos deuses, das aves em bando Dos rios, a cura da terra, a luz da ciência, esperança futura a iluminar Amazônia das gentes, das mentes, dos povos antigos e novos Das pernas e braços de aldeias, barrancos, cabanas e povos indígenas Amazônia, festeira, de gente de beira, canção da alegria, pura poesia Vem celebrar, na dança, no passo, o vaso que do meu foi bumbar Amazônia, território ancestral E canceiras, palavras, vidas viventes, da vida ribeirinha Um rio agigantado, corre em teu ventre Ergando os clamores, de toda essa gente, misturados no canto só Eu sou tupi, parintitinho, fogo marcado, canto nágua martirizado Eu sou negro, sou caboclo, poeta por inteiro Punhos erguidos aqui, de braços dados até o fim Libertade é arte, que triunfa e voa Valentes guerreiros, tutores, guardiões azulados, protetores Singidos de poesia, o nosso canto ecoa ECOA Amazônia é nossa luta Amazônia é meu clamor Amazônia é poesia Manifesto do povo floresta Amazônia é nossa luta Amazônia é caprichoso Amazônia é poesia Manifesto do povo floresta O som do tambor Amazônia é festeira De gente de beira Canção da alegria Pura poesia Vem celebrar Na dança, no passo, o batuque do meu pôr bumbá Amazônia, território ancestral Ribanceiras, palavritas, viventes da vida ribeirinha Um rio agigantado Corre em teu ventre Erguendo os clamores de toda essa gente Misturados num canto só Eu sou tupi Parente de povo marcado Tanto nago partilizado Eu sou negro Sou caboclo Poeta por inteiro Punhos erguidos aqui De braços dados até o fim Libertade é arte Que triunfa e voa Valentes guerreiros, tutores Guardiões azulados, protetores Singidos de poesia O nosso canto ecoa Ecoa Amazônia é nossa luta Amazônia é meu clamor Amazônia é meu clamor Em poesia Manifesto do povo floresta Amazônia é nossa luta Amazônia é caprichoso Amazônia é meu clamor Em poesia Manifesto do povo floresta Alçando o tomor Afinei meu tambor, enfeitei meu cocar De vermelho e branco dos pés da cabeça eu vou viajar A nossa galera do põe, todo mundo tá aqui A alegria folhinha é toada, pode trazer mais uma gelada E o bandeiro desse rio vai me levar pra Parinti Navegando na noite serena, vai mudar para a madrugada O dia inteiro na dança, no dois pra lá, dois pra cá De longe eu vejo a ilha e meu povo na festa cantar Quanto o barco chegar, o ano inteiro na saudade do meu boi Vim de longe te ver, mas o tambor que a festa de boi bumbar Só ficou o boi, só ficou o boi Garantido é meu boi bumbar Só ficou o boi, só ficou o boi Garantido é meu boi bumbar Afinei meu tambor, enfeitei meu cocar De vermelho e branco dos pés da cabeça eu vou viajar A nossa galera do boi, todo mundo tá aqui A alegria folhinha é toada, pode trazer mais uma gelada E o bandeiro desse rio vai me levar pra Parinti Vai pegando na noite serena, vai mudar para a madrugada O dia inteiro na dança, no dois pra lá, dois pra cá De longe eu vejo a ilha e meu povo na festa cantar Quanto o barco chegar, o ano inteiro na saudade do meu boi Vim de longe te ver, mas o tambor que a festa de boi bumbar Só ficou o boi, só ficou o boi Garantido é meu boi bumbar Só ficou o boi, só ficou o boi Só ficou o boi, só ficou o boi Garantido é meu boi bumbar Só ficou o boi, só ficou o boi Só ficou o boi, só ficou o boi Garantido é meu boi bomba Seu vestido bordado A sobrinha nas mãos As rendas lindas, vivas, costuradas por um dom E os detalhes tão bonitos E a bisavó criou E desde pequenina já era bailarina Princesa Valentina, matriarque, sem te voo Bailado de família é a dinastia de rock city Mas é mais bela, sinhazinha Mas mais bela, sinhazinha Princesa nasceu na francesa, beleza sem igual Marimodete bailarina, esta matela da ventina Estrela nasceu no brilhante, um bom natal Seu vestido bordado, ação tenha nas mãos As rendas lindas, vivas, costuradas por um dom E os detalhes tão bonitos, que a bisavó piou E desde pequenina, já era bailarina Princesa Valentina, matriar que incentivou Bailado de família, é a dinastia de Rock City Baila, 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 sim, assim, já Marimodete bailarina, esta matela, sim, assim, já Princesa nasceu na francesa, beleza sem igual Marimodete bailarina, esta matela da ventina Estrela nasceu no brilhante, um bom natal Marimodete bailarina, esta matela da ventina Estrela nasceu no brilhante, um bom natal Estrela nasceu na francesa, beleza sem igual Marimodete bailarina, esta matela da ventina Estrela nasceu no brilhante, um bom natal Marimodete bailarina, esta matela da ventina Minha inigualável, vai explodir tudo Explode coração, balança meu povão Chegou a hora O boi da emoção, o boi da devoção O boi da vitória Ritmo, cadência e tradição Nossa baducada é quem faz tremer o chão Levanta aqui, bancada Ao som da baducada Agora é um, dois, três, faz a contagem pro meu povo Alô galera, o garantido vai chegar Explode coração vermelho No rufar da batucada Hoje o mundo parou O céu desabou E a estrela apagou Explode coração vermelho No rufar da batucada Hoje o mundo parou O céu desabou O céu desabou E a estrela apagou O de Pedro Explode coração Balança meu povão Chegou a hora O boi da emoção O boi da devoção O boi da vitória Ritmo, cadência e tradição Nossa baducada é quem faz tremer o chão Levanta aqui, bancada Ao som da batucada Comigo Agora é um, dois, três, faz a contagem pro meu povo Alô galera, o garantido vai chegar Explode coração vermelho Explode coração vermelho No rufar da batucada Hoje o mundo parou O céu desabou E a estrela apagou Explode coração vermelho No rufar da batucada Hoje o mundo parou O céu desabou E a estrela apagou O de Pedro A marujada já rufou A ilha toda vai estremecer A festa azulada começou A ilha toda vai estremecer Meu touro negro chegou pra arrepiar Quem é boi caprichoso Grita eu Quem é o campeão do festival 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 Amaro já dá rufar Aqui, bancada, balançar Eu sou azul, azul, azul O mundo inteiro se apaixonou pelo boi caprichoso Ninguém gosta mais desse boi do que eu Sou caprichoso, sou caprichoso Ninguém gosta mais desse boi do que eu A marujada já rufou A ilha toda vai estremecer A festa azulada começou A ilha toda vai estremecer E o touro negro chegou pra arrepiar Quem é boi caprichoso grita eu Quem é o campeão do festival Amaro já dá rufar Amaro já dá rufar Aqui, bancada, balançar Quem é o boi caprichoso grita eu Quem é o campeão do festival Quem é o campeão do festival Amaro já dá rufar Aqui, bancada, balançar Eu sou azul, azul, azul O mundo inteiro se apaixonou pelo boi caprichoso Eu sou azul, azul, azul O mundo inteiro se apaixonou pelo boi caprichoso Eu sou azul, azul, azul O mundo inteiro se apaixonou pelo boi caprichoso Eu sou azul, azul, azul O mundo inteiro se apaixonou pelo banho caprichoso Ninguém gosta mais desse bando que eu Sou caprichoso, sou caprichoso Ninguém gosta mais desse bando que eu A Marujada já roubou É Fofato, é Fofato Oh, 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 oh Oh, 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 oh Toda a terra tremeu Toda a terra tremeu E tem cinzas do ar E tem cinzas do ar Com uma tropa inflamada a frente virar A marchar A marchar Vem, vem lá O que te espera é fogo Desperta, voltou para a panela e erupizão Sentir meu chão arder e minha visão queimar Alaridos se ouvem em léguas ao ar Explodindo a pareda sem parar Carbonizados e amontoados e meu povo abraçar Surge a tocha de fogo que é teu corpo e engandeia toda escuridão Carbonizados e amontoada a escuridão É eza clava que abate me arrastando o porrigueiro pra me demorar Surge a tocha de fogo que é teu corpo e engandeia toda escuridão Carbonizados e amontoados e mias do ar Eza clava que abate me arrastando o porrigueiro pra me demorar É chama, brasa vive toda Terra queima Fogo de Fado de Fado é fogo o ar de mata Fogo faze Fado de Fado um War de mata Fogo, 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 fogo É fogo, 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 fogo É fogo o fator Por Agua também vem chegar Fogo Fado Por terra também vem chegar nära do mar Fogo, 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 fogo É fogo o fator Fogo, 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 fogo É fogo o fator Fogo de Fado Fogo de Parap flight não te brilha sem parar Fogo de Parap particular não te brilha sem parar Fogo de Paraponera, noite fria sem parar Lobo de Paraponera, formigas, formigas Despertado com Paraponera em erupção Senti meu chão arder, minha visão queimar Alaridos se ouvem em léguas ao ar Explodindo a pareda sem parar Gabonizados e amontoados, vi meu povo abraçar Surge a tocha de fogo que teu corpo engandeia toda a escuridão Paraponera, ex-aclava que abate Me arrasta o meu coliqueiro pra me demorar Surge a tocha de fogo que teu corpo engandeia toda a escuridão Paraponera, ex-aclava que abate Me arrasta o meu coliqueiro pra me demorar É chama, brasa, vive toda a terra queimar Fogo, fato, de fado é fogo, o ar de mata Fogo, fato, de fado é fogo, o ar de mata Fogo, 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 é fogo, fato Fogo, 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 é fogo, fato Fogo, fato, de fado é fogo, 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 é fogo, fato Fogo de Paraponera, luz de Bria sem parar Fogo de Paraponera, luz de Bria sem parar Fogo de Paraponera, luz de Bria sem parar Fogo de Paraponera Formigas, formigas! Toda a terra tremeu! Vem com a força de teus ancestrais Estandarte azul e branco traz o lábaro sagrado É que o teu papilhão mostra a tua arte Porta estandarte Pérola azulada, luz de encantos que impera Traz o sangue, a raça que liberta Essa paixão por onde passa Vai se apaixonar A faça do amor, a deusa do amor Nossa guardinha do estandarte chegou Não mais focou Vem com o huracão E é que o teu papilhão Pérola azulada, luz de Bria sem parar De um boi caprichoso Na sua dança faz a arena estremecer Soberana, evoluindo a guerreira Faz a galera suí pra que enlouquecer Pérola azulada, luz de Bria sem parar Na sua dança faz a arena estremecer Soberana, evoluindo a guerreira Faz a galera suí pra que enlouquecer A estrela do boi caprichoso reluz em você Pérola azulada, luz de encantos que impera Traz o sangue, a raça que liberta Essa paixão por onde passa Vai se apaixonar A faça do amor, pra deusa do amor Nossa guardinha do estandarte chegou Não mais focou Vem com o huracão E é que o teu papilhão Pérola azulada, luz de Bria sem parar De um boi caprichoso Na sua dança faz a arena estremecer Soberana, evoluindo a guerreira Faz a galera suí pra que enlouquecer Pérola azulada, luz de Bria sem parar Na sua dança faz a arena estremecer Soberana, evoluindo a guerreira Faz a galera suí pra que enlouquecer A estrela do boi caprichoso reluz em você Música 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 Lalo sombrio, elo sombrio, mundo sombrio O trono pavoroso vem, astro pavoroso vem A luz sombrio, é luz sombrio, o mundo sombrio O trono pavoroso vem, astro pavoroso rastejará As sombras das tuas maguares culminará As tuas palavras Em delírio, desatino, em desespero Em delírio, desatino, em desespero Em delírio, desatino, em desespero As tuas palavras Em desespero O ódio que os homens planta Em desespero A colheita da guerra alcança Lentas e traio, passa lentas A luta e amar com mentais Então querei o doar Lutar, conquistar, querer, poder e fazer, morrer, tomar e beber Lutar, lutar O homem a dizer Os olhos de sal, nos desenham a noite Os olhos de sal, nos desenham a noite Chandor é dança, chandor é dança Chandor é lança, chandor é lança Os olhos de sal, nos desenham a noite Os olhos de sal, nos desenham a noite Chandor é dança, chandor é dança Chandor é lança, chandor é lança Mundo sombrio Mundo sombrio Alo sombrio, elo sombrio Mundo sombrio Alo sombrio, elo sombrio Mundo sombrio Do trono favoroso tem Chandor é lança, chandor é lança Chandor é lança As tuas palavras que desceram Pode prisão e espanta E que esperou A colheira da guerra alcança Lentas, itaipas, aumentas Alotai, epa, aumentas E tão querido doar Lutar, conquistar Querer, poder e fazer Poder, tomar e beber E o car, e o car Mãe a dizer Os olhos de sal, nos desenham a noite Chandor é dança, chandor é dança Chandor é lança, chandor é lança Os olhos de sal, nos desenham a noite Os olhos de sal, nos desenham a noite Chandor é dança, chandor é dança Chandor é lança, chandor é lança Mundo sombrio Alo sombrio, elo sombrio Mundo sombrio Alo sombrio, elo sombrio Mundo sombrio Chandor é dança, chandor é lança Chandor é lança, chandor é lança Mundo sombrio Tá de volta meu touro aguerrido Tá de volta o azul minha cor Tá de volta o meu grande amor Tá de volta a galera azulada Tá de volta o som do tambor Tá de volta o meu oi Tá de volta o dono da festa Contrário da testa, mas tem que acertar Caprichoso é o rei da floresta E a estrela na testa é pra comprovar Que meu gol já chegou Chegou Eu vou fazer o bumbódromo tremer Parintins vai balançar Batam palmas, meu boi caprichoso Acabou de chegar e vai fazer Essa ilha estremecer Essa noite eterniza Não tem jeito, é mais que perfeito Não dá pra deixar de te amar Meu boi Meu boi Meu boi Meu boi Tá de volta meu touro aguerrido Tá de volta o azul minha cor Tá de volta o meu grande amor Tá de volta galera azulada Tá de volta o som do tambor Tá de volta o meu boi Tá de volta o dono da festa Contrário da testa, mas tem que aceitar Caprichoso é o rei da floresta Caprichoso é o rei da floresta E a estrela na testa é pra comprovar Que meu boi já chegou Chegou E meu boi já chegou Chegou E meu boi já chegou Chegou Eu vou fazer o bumbódromo tremer Parintins vai balançar Batam palmas, meu boi caprichoso Acabou de chegar e vai fazer Essa ilha estremecer Essa noite eterniza Não tem jeito É mais que perfeito Não dá pra deixar de te amar Meu boi 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 Quem será? De longe virá Um ser revasto exalando o mal Horrendo e piedoso, um ser abismal Quem será? De longe virá O ceifador que roda a aldeia O sepulcro de longe vagueia Garou praó, garou praó O rito sunararu apagando é revelado Bem garou, bem garou A alma do guerreiro morto é levado Ao mundo dos espíritos O chamã sob transe ao mundo Sem fim e visita o lugar Bem garou, garou Os vagos em busca de volta Pra se chamar juntos ao grande grau A grande batalha Da morte e da vida A luz se espalha Sobre a alma perdida A grande batalha Da morte e da vida A luz se espalha Sobre a alma perdida No chão, a luz branca Engradeia a clareia O bem da nada Assusta o gosto da noite Sem valor da morte espreitada O farto de luz rompeu as trevas A besta desabama A pena me esmalga A vida vencida A sombra da morte Do rito de guerra Do bem contra o mal Garou, 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 garou A vida perdida Com a tempo é retornada Bem garou, bem garou A alma do guerreiro foi ressuscitada Garou, 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 garou A vida perdida Com a tempo é retornada Bem garou, bem garou A alma do guerreiro foi ressuscitada Do mundo dos espíritos O chamão sob o canso E ao mundo sentia e visita O carpegarou Garou, espada e brusca De volta pra se chamam Juntos ao grande grau A grande batalha Da morte e da vida A luz se espalha Sobre a alma perdida No chão No chão A luz do que encrandeia A clareia, o brilho da nada Assusta o rosto da noite Sem favor da morte espreitada O facto de luz rompeu as trevas A besta desabada Na vida desmalga A vida vencida A sombra da morte E o rito de guerra Do bem contra o mal Garou, garou, garou A vida perdida Com a tempo é retornada Bem garou, bem garou A alma do guerreiro foi ressuscitada Garou, garou, garou A vida perdida Com a tempo é retornada Bem garou, bem garou A alma do guerreiro foi ressuscitada Do mundo dos espíritos Ela traz na dança A cultura popular, nossa herança As lendas, os mitos Criandices do povo, ancestralidade Rainha da cultura Sabedoria é a Eva que cura Repetida com amor e ternura O teu reinado é forjado em cada corte Suor que escorre no teu corpo Até a ponta magnífica do teu cabelo Repetania Amazônia, a tua corte te chama Todos os povos, muitos homens Te vê, elementares inspirados em você O teu povo te chama Nossa rainha dança O teu folclore encanta Traz a magia no toque do meu tambor Nossa rainha dança O teu folclore encanta Na poesia imaginário de amor Nossa rainha dança O teu folclore encanta Traz a magia no toque do meu tambor Nossa rainha dança O teu folclore encanta Na poesia imaginário de amor Bela, Deusa que impera A falange ela libera Garra e raça vem na frente do teu folclore Bela, Deusa que impera A falange ela libera Garra e raça vem na frente Rainha do meu folclore Ela traz na dança A cultura popular Nossa herança As lendas, os mitos Crentices do povo Ancestralidade Ela que conduz Rainha da cultura Sabedoria é a eva de cura Revestida com amor e teitura O teu reinado é forjado em cada corte Suor que escorre no teu corpo Até a ponta magnífica do teu cabelo Britânia Amazônia a tua fonte te chama Todos os povos Muitos olhos que te veem Elementares inspirados em você O teu povo te chama Nossa rainha dança O teu folclore encanta Traz a magia no toque do meu tambor Nossa rainha dança O teu folclore encanta Na poesia imaginário de amor Nossa rainha dança O teu folclore encanta Traz a magia no toque do meu tambor Nossa rainha dança O teu folclore encanta Na poesia imaginário de amor Bela deusa que impera A falange ela libera Garra e raça vem na frente Do teu boi Bela deusa que impera A falange ela libera Garra e raça vem na frente Rainha do meu amor Mulher pra boi Bela Bela mãe Bela mãe Bela mãe Vem rasgando a escuridão Deixando os camais no chão Gigantesca assombração Cobra adorado É minha vida, o meu clareiro Essa noite na CPT Espalha o medo na ribeira É caniná Pelas correntezas do rio Ou no banzeiro bravil Vão os dois irmãos que a maldição A prisão do museu Ele admira o luar Ela é pura destruição O terror tem que parar Honorato vai falar Escandinana, a perigosa Lua é serpente, misteriosa A majestade, a poderosa Eu vou lutar Vem rasgando a escuridão Deixando os camais no chão Gigantesca assombração Cobra adorado Vem abrindo mil vareiras A boiuna, a CPT Espalha o medo na ribeira É caniná Caniná Pelas correntezas do rio Ou no banzeiro bravil Vão os dois irmãos que a maldição A prisão do museu Ele admira o luar Ela é pura destruição Impossível de domar Caniná vai falar Sou caninana, a perigosa Sou a serpente, misteriosa A majestade, a poderosa Cobra adorado Vão te matar Vem rasgando a escuridão Deixando os camais no chão Gigantesca assombração Cobra adorado Vem abrindo mil vareiras A boiuna, a CPT Espalha o medo na ribeira É caniná O combate então começou Caninana como fêmea lutou Mas do pão interferiu E da cobra então surgiu A Cunhã, a bela mulher Cunhã-poranga como a paz a dançar Todo o povo a cantar Cunhã-poranga vai chegar É caninana É caninana É caninana É caninana É caninana Ah, ah, ah Frio, é muito frio É muito frio o vento, o vento Frio, é muito frio O vento, o vento, o vento Não é somente o frio É sucaí O vento, o vento, o vento Curupira emitiu, seu asso viu O riol bateu as as, avô Do céu desceu, um brumoso véu de frio E tudo congelou Sucaída, a voragem, a friagem fez surgir O frio fibrava feito açoite A triba rodeando a fogueira No rito Tupare Tupare Tu pare, tu pare, tu pare, tu pare, tu pare, tu pare Tu pare, tu pare, tu pare, tu pare, tu pare Duvidar, duvidar, tu paje Duvidar, duvidar, tu paje e não ver Tu vai morrer E quando a morte vier te abraçar De olhos fechados irá caminhar Então te tornarás e seguirás teu caminho No dorso em jacaré-sul Serpentes em arcos podem atravessar Jaguares ferozes para te levar As margens de Mani e Mani Teu bem quer consumir Papo Bical, Pagé, revelará a missão Tupari, Tupari, Tupari Tupari, Tupari, Tupari Tupari, 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 Tupari O frio vibrava feito açoite A tribo arrodeando a fogueira no rito Tupari Frio, é muito frio É muito frio, o vento é frio Frio, é muito frio O vento, o vento, o vento Tupari, 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 Tupari Se o vento não te beijar, se inveja do frio o calor Se o verde não encontrar as matas O reino à procura das águas, milhares de espécies em busca dos rios Verá que o poder sem juízo do homem virou desafio Se o dia não clarear e a relva não florescer Se a chuva não vir lavar teu pranto Teus netos te perguntando sobre as matas verdes do VT Será que a beleza da vida daqui vai desaparecer? E o que será das próximas gerações? Arrependimento não basta, que vale ter riquezas Se a cura eu já vou amar E o que dirá sobre os navios enfileirados em forma de serras? As folhas são cartas escritas pelos deuses e deixadas por o homem da Amazônia Não queime as matas, nada de fogo, nada de fumaça Preserve as massas, aquilo garantido a vida não se faz Não queime as matas, nada de fogo, nada de fumaça Preserve as raças, não é permitido matar quem não mata E o que será das próximas gerações? Arrependimento não basta, que vale ter riquezas Se a cura eu já vou amar E o que dirá sobre os navios enfileirados em forma de serras? As folhas são cartas escritas pelos deuses e deixadas por o homem da Amazônia Não queime as matas, nada de fogo, nada de fumaça Preserve as massas, aquilo garantido a vida não se faz Não queime as matas, nada de fogo, nada de fumaça Preserve as raças, não é permitido matar quem não mata Até amanhã Até amanhã Até amanhã Até amanhã Acende a fogueira que hoje tem festa de boi Festa de boi, festa de boi Onde é azul e branco repassando a tradição Caprichoso vem chegando, levantando a multidão É boi! A ilha do folclore é o palco do povo que faz o boi Mestres da cultura popular Transmitem seus ensinamentos Mostra como faz a festa Dalas trançadas por braços, caboclos, fabricão Os lindos cavalos da vaqueirada Pra brincar na rua, no quintal Inspiração reduziu a cantiga de mestre a siloca A entoa Devolui, reinventa Pelas mãos de amor que tá de cedo a produzir Belos vestidos pra zinhar No passo Marcante Do afamado Tuxauá Na antiga cidade a dançar Em fielas e terreiros Meu brinquedo Meu brinquedo Caprichoso, escrupido em paixão Feito da arte, feito de gente De pai pra filho, por todo tempo Sempre vou brincar Acende a pobreza De festa de boi Festa de boi Festa de boi Amazônia em poesia Dois pra lá e dois pra cá Sou brincador de boi Quero ver você brincar Acende a pobreza De festa de boi Festa de boi Festa de boi Onde azul e branco Repassando a tradição Caprichoso Vem chegando, levantando a multidão Talas trançadas por braços, caboclos, fabricão Os lindos cavalos da faqueirada Pra brincar na rua, no quintal E piratão reluziu a cantiga de mestre a siloca A entoa Pelas mãos de amor que tá descendo a produzir Belos vestidos pra sinhar No passo O marcante Do afamado Tuxauá Na antiga cidade a dançar Em vielas de terreiros Meu brinquedo caprichoso, escupido em paixão Feito da arte, feito de gente De pai pra filho, por todo o tempo Sempre vou brincar Acende a pomeira de hoje, festa de boi, festa de boi, festa de boi Amazônia e poesia, dois pra lá e dois pra cá Sou brincador de boi e quero ver você brincar Acende a pomeira de hoje, festa de boi, festa de boi, festa de boi Onde azul e branco repassando a tradição Caprichoso vem chegando, levantando a multidão Dança o som do trocando O pingam pé sagrado O ressoar das claves O índio se torna livre na dança Dança! Cana, marida, sana Enau, enenauê Azurini, tucano A magia que emana os filhos do sol São elças deixadas no tempo E renasci na arena sagrada da celebração Vem, pisa, parte, no chão, bate a mama Dança, pé de vermelha, espírito de chágua É por cada profecia O fogo, água e o ar Pra dança da terra Celebra, pate a mama Dança, pé de vermelha, espírito de chágua É por cada profecia O fogo, água e o ar Pra dança da terra Celebra, pate a mama Resgatam memórias do tempo Da trilha perfeita do sol Sentindo a esperança perdida Na argila que admita esse viradão Eu sou os tambores de paz da minha nação Eu sou os tambores de paz da minha nação Eu sou os tambores de paz da minha nação Anauê, Anauê, Anauê O índio se torna livre na dança Dança, pé de vermelha, espírito de chágua É por cada profecia É por cada profecia O fogo, água e o ar Pra dança da terra Celebra, pate a mama Dança, pé de vermelha, espírito de chágua É por cada profecia É por cada profecia O fogo, água e o ar Pra dança da terra Celebra, pate a mama Resgatam memórias do tempo Da trilha perfeita do sol Sentindo a esperança perdida Na argila que admita esse viradão Eu sou os tambores de paz da minha nação Eu sou os tambores de paz da minha nação Eu sou os tambores de paz da minha nação Anauê, Anauê, Anauê Anauê, Anauê, Anauê Ela é munduruku Tupinambaca e apó A doari, a surinizo Ela é sataré Escariana guerreira Poranga Cunha Cunha Ela transforma toda arena em aldeia Arquibancada enlouquece e incendeia Ela exalta a herança ancestral Vive dentro de você Arcos e flechas disparam Lanças de guerra Gravaram no chão Ao fazer teu caminho Pra dança Ela é munduruku Tupinambaca e apó A doari, a surinizo Ela é sataré Escariana guerreira Poranga Cunha Ela é munduruku Tupinambaca e apó A doari, a surinizo Ela é sataré Escariana guerreira Poranga Cunha Agora Pela arte Pela arte Pela arte Pelo barro Pela arte Pela arte Pela arte A surinizo É Ela é sataré Pelo barro Pelo barro Pelo barro Pelo Deus Pela arte 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 A CIDADE NO BRASIL 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 PRA DANÇAR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NO BRASIL A CIDADE 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 NO BRASIL ervas, cascas e folhas, raízes figuram, bandeiros, sementes e frutos da floresta. Da terra, da mata, retiro o sustento da vida, a floresta pra mim é tudo, esse é meu mundo. Esmanto mal fazejos, faço bem fazejos, coletor, extrador. A floresta é minha vida, extrativista, ecologista, ecologista. Prazer, sou mestre das matas, das trilhas e estradas, labirintos perdidos, na gajina, na mantiga, no petiço, deixa comigo. Prazer, sou também vencedor, sacaca, retador, curador. E também eu sou caprichoso com amor, prazer. Sou mestre das matas, das trilhas e estradas, labirintos perdidos, na gajina, na mantiga, no petiço, deixa comigo. Prazer, sou também vencedor, sacaca, retador, curador. E também eu sou caprichoso com amor. Castanha, seringa, marimare, maripartal, apajurabiri, babacuri. Conheço as ervas, cascas e folhas, raízes que curam, paneiros, sementes e frutos da floresta. Da terra, da mata, retiro o sustento da vida. A floresta pra mim é tudo, esse é meu mundo. Desmanto malfazejos, faço bem fazejos, coletor, extrador. A floresta é minha vida, extrativista, ecologista, ecologista. Prazer, sou mestre das matas, das trilhas e estradas, labirintos perdidos, na gajina, na mantiga, no petiço, deixa comigo. Prazer, sou também vencedor, sacaca, retador, curador. E também eu sou caprichoso com amor. Prazer, sou mestre das matas, das trilhas e estradas, labirintos perdidos, na gajina, na mantiga, no petiço, deixa comigo. Prazer, sou também vencedor, sacaca, retador, curador. E também eu sou caprichoso com amor. Castanha, seringa, marima e pastal, abajura, piriba, bacuri. Oh, 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 oh. O sol intensamente O vermelho que destina o presente à revolução Tanto sentido a nossa vida na evolução Temos seduz o mais querido Na terra o teu nome é garantido O povo vai chamar meu boi, boi, boi Bem garantido vem meu boi, boi, boi O povo vai chamar o boi, o nosso boi Boi, boi, boi Bem garantido vem meu boi, boi, boi O povo vai chamar o boi E rodapia junto com a taqueirada Teu coração é o pulsar da batucada E daqui a decepita cada balançoia junto com a multidão O teu vermelho é a chama da paixão O povo vai chamar meu boi, boi, boi Bem garantido vem meu boi, boi, boi O povo vai chamar o boi, o nosso boi Boi, boi, boi Bem garantido vem meu boi, boi, boi O povo vai chamar o boi, o nosso boi O sol intensamente predomina sobre o luar Clareia a noite revelando sua imensidão Reduz, seduz, intensa luz O vermelho que destina o presente à revolução Dando sentido a nossa vida na evolução Temos, seduz, o mais querido A terra o teu nome é garantido O povo vai chamar meu boi, boi, boi Bem garantido vem meu boi, boi, boi O povo vai chamar o boi, o nosso boi, boi, boi Bem garantido vem meu boi, boi, boi O povo vai chamar o boi E rodovia junto com outra queirada Teu coração é o pulsar da batucada E daqui a decente da queda balança E junto com a multidão O teu vermelho é a chama da paixão O povo vai chamar meu boi, boi, boi Bem garantido vem meu boi, boi, boi O povo vai chamar o boi, o nosso boi Boi, boi, boi Bem garantido vem meu boi, boi, boi O povo vai chamar o boi, o nosso boi Léguas, continente de águas abertas Partidão inundada que cerca Mas não espanta Esse velho ribeiro, canoeiro, pescador, proeiro Barrafa, malhadeira, zagaia, espinhel Canice no frio, água ardente pra aquecer E somente o céu Pra prozear Eu e você Cada curva de rio eu conheço Cada igarapé não esqueço Furos e lagos, atalhos perdidos E tirões alagados, sinistros e capós Aí eu levo meu terço E proteja São Pedro Na liderou em minha parceira Cabo da camaroeira Minha senhora, vamos embora Que os nossos meninos de longe O sorriso A canoa tá cheia São ribeirinho Quando a cheia tá brava Eu faço um maromba levanto minha casa Malavida se assusta Com tanta água Sou o ribeirinho E quando a estiagem castiga Eu caminho pra iões Fico me perguntando Cadê aquele topo de água Chapéu de palha Chapéu de palha Protege o sol escaldante Sem onde tem Cobra grande Converso com o mundo E ara mãe d'água No mês de junho Amarro a minha canoa E do lado da minha capola Vestido de azul Pra brincar Boi por par Sou o ribeirinho Sou do boi caprichoso O boi mais formoso que tem Nesse lugar Cabobu das águas canoeiro Remador Pescador Proeiro das águas senhor Na Amazônia Na vazante E na cheia Ribeirinho eu sou Zinha, zinha, oh, oh, oh Zinha, zinha da fazenda linda do louco Zinha, zinha, oh, oh, oh Bailarina do boi garantido Pestido rendado Desenho bordado Singelo bailado Sereno, suave Aflota o ar Peito espuma no ar Bela menina Sorriso perfeito Teu rosto, teu jeito Encanta e apaixona Peiteta, se prende, alucina Paralisa Balança o ombrinho Seus braços leves como o vento Rindo os movimentos Anda na festa, corteja meu coi Beija o coração na testa Cora o seu rostinho E faz um carinho Tira a sombrinha Feito o carrocél Eu amo ser curva Tirando o chapéu Baila, tira, dança Balança, balanceia Zinha, zinha, oh, oh Zinha, zinha da fazenda linda flor Zinha, zinha, oh, oh Bailarina do boi garantido Zinha, zinha, oh, oh Zinha, zinha da fazenda linda flor Zinha, zinha, oh, oh Bailarina do boi garantido Pestido rendado, desenho bordado Singelo, bailado, sereno, suave Afluta o ar, vento e estuma no ar Bela menina, sorriso perfeito Teu gosto, teu jeito, canta e apaixona Enquita-se, bem alucina, paralisa Balance o ombrinho e seus braços leves como o vento Vindo os movimentos Dona da festa, corteja meu pão Beija o coração na testa, cora o seu rostinho E faz um carinho Tira a sombra e a feita o carrocél Eu amo ser curva, tirando o chapéu Baila, tira, dança, balança, balanceia Sing gazinha Oh, singazinha da fazenda linda Boh Singazinha Oh, bailarina do boi garante Singazinha Oh, bailarina do boi garante Cinhazinha, oh, 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 oh Cinhazinha da bacenda ali na flor Cinhazinha, oh, 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 oh Bailarina do Boi Garantido A noite de repente eu sento no clarão Um brilho iluminou, pegou meu coração Luz abermelhada, vindo até ser carrossel Espalhando amor, não tem destino e medida Flecha de cupido que o pé já pegou Sou o catavento abastecido de energia Pesso de huracão que é meu foi Foi, 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 foi A chamada fogueira redou o filme de ação Pimenta no terreiro rodando feito o peão Tira a balança, me faz ser criança Roda o piloto, recado de fantasia Espalha amor, não faço de rodovia Só pra tradição, luz da multidão Pimenta, balde amor, garantidão Vou te amo, como eu te amo O coração na sua testa é o meu Vou te raça, o tempo passa O meu amor vai sempre, eu sempre sei Noite e plano, como eu te amo O coração na sua testa é o meu Vou te raça, o tempo passa O meu amor vai sempre, eu sempre sei A noite de repente eu sento no farão Com o brilho inúmino, pegou meu coração Luísa vermelhada, vem da terra, vem da terra, vem do céu E falhando amor, não tem destino nem medida Flecha de cupido que o pé já pegou Sou um catavento abastecido de energia Pesso de huracão que é meu foi Foi, 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 foi A chamada fogueira reduziu minha paixão Pena pulando de lithium, fuga, vem do cinta e ador llamado Faz ser criança Roda pilando reem acerca de fantasia Espalha amor, não faz, eu não conseguia Só pra tradição Luz da multidão Pimenta, balde amor, garantidão Hoje vamos, como eu te amo O coração na sua testa é o meu Foi, foi, eu sempre sou o meu O meu amor vai ser pra sempre o seu Vou titano, como eu te amo O coração da sua testa é o meu Vou de raça, o tempo passa O meu amor vai ser pra sempre o seu Rainha! Rainha! Rainha negra! No cheiro de terra molhada Brota moreguice, mas pura de encantos Rainha do povo negro Evolui ao luar, Deus encarnada por tua vida Tua arte que eu canto Eu, seusitude da minha nação Rima eterna da minha paixão E da rainha, minha doce inspiração No coração encarnado, amor esculpido Traz a nação vermelha e branca É o orgulho garantido O solo desta arena vermelhou Esplandece a minha rainha No brilho como o sol do teu rubor Esplode a terra no amor desse pompão O toque emocionante do teu amor Que pus ao coração dessa galera Rainha negra, rainha negra tão bela Exalto pra glória do nosso chão Oh, 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 oh No coração encarnado, o amor esculpido Traz a nação vermelha e branca, o orgulho garantidor O solo desta arena vermelhou Esplandece a minha rainha No brilho como o sal do teu robô Responde a terra no amor desse pofão Toque emocionante de tambor Que tu usa o coração dessa galera Rainha negra tão bela És a rubra, a glória do nosso chão O solo desta arena vermelhou Esplandece a minha rainha No brilho como o sal do teu robô Explode a terra no amor desse pofão Toque emocionante de tambor Que tu usa o coração dessa galera Rainha negra tão bela És a rubra, a glória do nosso chão Oh 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 O todo vermelho é indigena Olhar indigena, a pele indigena O nome indigena, a terra indigena A lei indigena, o povo indigena A massa indigena, o espírito indigena Luta! Oh, 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 a luta! Oh, oh, a luta, 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 luta É peça, é fé, é honraria Bebei a luz da encantaria Batei os pés com energia Irmão de paz Irmão de paz Marcha de cores, ouro, voz poucas Tambores nem são armas tinturas Declare o espírito indigena Verdade em você, irá despertar Faz levantar poeira Roda aí, bruxeleia É dança, é festa, é cantoria As mãos vermelhas As mãos vermelhas Faz levantar poeira Roda aí, bruxeleia É dança, é dança, é festa, é cantoria As mãos vermelhas As mãos vermelhas Pra cima! O olhar indígena A pele indígena, o nome indígena, a terra indígena A lei indígena, o povo indígena, a massa indígena, o espírito indígena Luta! 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 As mãos vermelhas As mãos vermelhas Pra cima Para uera, uera, oh Para uera, uera, oh Para uera, uera, oh Pra cima Para uera, uera, oh Para o reino, para o reino, para o reino, para cima